Me sabe, me sabe tudo Como se ferra esta hora, a última vez Bésame, bésame, lucho Que te bromeando a frente, a frente, a frente Pésame, bésame, lucho Como se ferra esta hora, a última vez Bésame, bésame, lucho Que te bromeando a frente, a frente, a frente Pésame, bésame, lucho Que te bromeando a frente, a frente, a frente, a frente Pésame, bésame, lucho Que te bromeando a frente, a frente, a frente, a frente Porque te bromeando a frente, a frente, a frente, a frente Pésame, lucho Que te bromeando a frente, a frente, a frente Vista ali, Vista ali muito Peça-me, peça-me em outro Com esta história de amor e de fim do mar Peça-me, peça-me em outro Com esta história de amor e de fim do mar Peça-me, peça-me em outro Com esta história de amor e de fim do mar Com esta história de amor e de fim do mar Com esta história de amor e de fim do mar Com esta história de amor e de fim do mar Com esta história de amor e de fim do mar Com esta história de amor Com esta história de amor e de fim do mar Com esta história de amor e de fim do mar Com esta história de amor e de fim do mar